Fala, família do Saminho Beautiful, beleza? Viemos trazer pra você um videozinho top. Um video de praia. O video que a Valentina vai conhecer a praia, né, meu amor? Vai perder o medo da água. Porque isso é costume, não é mesmo? E a gente vai levar ela, vocês vão acompanhar tudo, passo a passo. Como levar a cachorra nova, filhote, ou cachorrinho filhote na praia. O que levar? Bora pro video. Agora vamos mostrar pra vocês. A gente dando alimentação pra Valentina e o Sebastião. Aqui tá a ração do Sebastião e a ração da Valentina. E um patezinho que a gente comprou. Eles já tão ali esperando a alimentação, né? A Valentina então esfomeada do jeito que ela é, ó. Aí a gente separa a ração pra gente ir viajar. E a gente coloca o dia. Né, filho? Esse saquinho aqui, dá pra comer três vezes. Porque eu coloco o patezinho. Coloca o patezinho pra potencializar, né? Pra ver se faz só ração. Nossa, olha como que é. Olha, bem grimoso, ó. Uma carinha bem bonita, né? Cheiro bom. Parece aquelas carnes enlatadas, já viu? Sim. Parece muito. Ó, aí eu coloco, misturo. Toda vez antes da gente descer, a gente dá comida pra eles, né, Léo? Sim. Três alimentações diárias, né? Eles têm que comer. Esse aqui é o café da manhã deles. Olha como a Valentina tá esperando. Olha, eles ficam quietinho esperando. Valentina, ok. Vai, Silvago, ok. Aí. Isso, gostaram do pate. Gostaram. Agora é se alimentar pra ficar forte e pra poder ir pra praia. Agora, enquanto isso, a gente vai arrumar uma maninha deles. Né, porque a gente sempre tem que levar alguma coisa. Não leva só o cachorro, nunca levem só o cachorro. Faz uma maninha. Ó, essa daqui é a maninha que a gente desce com eles. Porque se sujar de areia e for difícil de tirar, é só jogar uma aguinha. Vamos lá. Ignora a nossa carteira, que a gente gosta de comer na praia. Água. Sebastião e Valentina. A toalhinha, ó. Uma de cada também. Brinquedinho. Kibóia. É, então. Muito importante isso. Tem que ser um brinquedinho kibóia. Por quê? A gente já perdeu muito brinquedo na praia, né, Léo? É. Então, leva esses assim, ó. Desse jeito assim. Aí, a gente leva também o protetor. É importante levar o protetor. E... O cata-cata. Isso daqui não pode esquecer. Agora a gente dá uma sabrimezinha, né? Um agradinho. Não quer. Valentina não recusa nada. Não? Não? Tá bom. Agora, a coleira, né? Qual que é a coleira, guia certa, a pitoral, pra usar na praia? Então, a pitoral... Essa é a pitoral da H? É. Da H, né? Ó, a pitoralzinha. Aí, a coleirinha. E é importante colocar a identificação. Tanto que lá no regulamento, né, fala que o cachorro tem que estar com a plaquinha de identificação. Aqui é a do CEDAR, ó. Guia retrátil. Ela é uma boa guia para levar na praia. Porém, não é pra ficar alongando ela na rua. Alongue ela só na praia, hein? Deixa ela curta na rua. Pra você fazer o passeio correto com o cachorro na rua. E aí, na praia, você estica ela inteira. E o cachorro brinca à vontade na guia, no seu controle. E você ambientaliza ele na praia pra ele não fugir. A gente quer comprar pra eles aquelas peitorais das dogs, que elas são próprias pra água. Porque olha aqui, ó. É, essa aqui começa a enferrujar. Começa a enferrujar. Pode dar problema na parte aqui do encaixe. Já aproveita pra eles fazerem xixi, xixi cocô, antes de ir pra praia. E o Léo leva ela no colo, porque como ela é filhote, ela não sabe controlar muito bem. Então, pra não correr o risco, né? De ela fazer xixi no chão, né? Ou no elevador, leva no colo. Seba já consegue o celular. Vamos, parabéns! Já fizeram xixi, já, os dois. Muito bom! Ó, como já fica, querendo pra água. Vem. Ó, essas aqui são as orientações pra gente dar prazer o cachorro na praia, ó. Vou deixar isso e eles pausem o vídeo. Estamos aqui. Vai lá, Valentina, vai! Tem vários daguinhos aqui, ó. Antes da gente soltar, a gente deixa eles ambientalizar um pouquinho. Mesmo que eles já tenham vindo outras vezes, a gente vai com calma, né? Antes de soltar. Vai lá, Pri! Vai, futebol! Futebol, vai! Ok! Vai, Seba! Gente, ó, a praia que pode o cachorro é aqui. Depois eu vou colocar a localização certa, porque eu não vou lembrar agora. Mas, ó, toda essa parte aqui, ó, daquela ponta ali até aqui, pode cachorro. Olha que bonitinho, assim, ó. A Valentina fez uma amizade. Vou deixar os vídeos que a gente fez com a Valentina, dela perdendo medo da água. Porque agora ela já tá entrando de boa, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente fez, o processo dela perder o medo. A gente entrou primeiro com uma guia retrátil, a gente foi levando ela no mar. E aí depois ela já foi indo sozinha. Eu vou deixar aí pra vocês verem. Levamos a Valentina pra praia pela primeira vez. E ela tá apaixonada pelo mar. A gente levou a guia retrátil, tá? Que é uma guia longa. E isso dá mais liberdade pra ela brincar. Então a gente foi jogando o brinquedo ali na beirada da água, pra ela se sentir confortável. E depois a gente deixou ela livre. No dia seguinte, nós levamos eles pra passear um pouquinho, né? Fazendo necessidades, enfim. E levamos eles pra praia. E aí a gente já começou a jogar o brinquedo um pouco mais longe. Mas ela ainda tava com a guia pra ela se sentir mais segurança. Aí a gente ficou jogando bolinha pra ela brincar um pouco. Ambientalizar um pouco mais. Aí depois a gente entrou com ela. Ela ainda tava com a guia, tá? Mas ela já tava se sentindo muito mais segura. Confortável e confiante. E depois de muito treino, ela já se sentiu confortável. E ela já tava indo sem a guia e sem a nossa presença. Mas claro, né? Como um professor desse, quem que não aprende a nadar? Agora é hora de passar o protetor solar, né amor? É da Valentina. É da Valentina. Vem cá. O segundo dela é muito claro, então tem que sempre passar. Tá vendo essas manchinhas brancas? É muito importante passar, senão fica muito avermelhado. Sebastião, vem aqui. Então, vem aqui. Se inscreva no canal 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 Para receber todos os conteúdos sempre Tá bom? Um beijo, fique com Deus Até a próxima